Música 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 Isso aí galera Estamos saindo hoje De Nacaédia, 19 de dezembro Às 10 horas da manhã Era programado Pra gente sair 5 da manhã Haha, te peguei É Estamos aqui Indo Uma apelida Eu sei, o roteiro não é do roteiro não Só dirijo É, vamos ver, vamos ir Não tem que ir no roteiro não Faz o nome Sei que eu estou indo aqui Em direção do Rio E aí estamos indo, eu não sei se ele vai querer ir na roda gigante Lá do Rio Você vai querer ir na roda gigante do Rio? Dependendo do trânsito, na ponte, em Niterói No porto, né É Vamos sentir a roda quando chegar lá Isso aí, arrasou Aí então, isso aí Era pra termos saído Há duas semanas atrás Mas não deu, aconteceram algumas coisas, né Né amor, aconteceram algumas coisas Pois é, né Falunada, mano Ele super irritado, né Mas enfim Falunada É Então é isso Saímos de Macaé Saímos de Macaé Aqui RJ Oito Onde é só, né Isso aí Arrasou Beijos Tchau 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 Música Estamos onde? Perido! Nem dá pra negar, né? Olha o tamanho da placa aqui atrás O motorhome tá ali A gente não sabe se a gente vai conseguir entrar ainda Mas a gente tá aqui, entendeu? Saímos de casa 10 horas da manhã Fizemos algumas paradas, trânsito muito ruim Na Avenida Brasil Na entrada da Dutra, né? Trânsito muito ruim Aquecimento do motor na subida da CR ali Entendeu? Pra Resende E estamos chegando aqui Não sei na que hora é isso Não sei que hora é escureceu a pouco Se a gente vai entrar a gente não sabe Aqui chegamos, chegamos Então vamos lá ver se a gente entra Se a gente entrar, a gente conta pra vocês Valeu! Estão, né? Chegando em... Tem medo, meu irmão E aí? Cidade que nós apareciamos É... Mais umazinha Mais um, a gente não aparecia Chegamos agora Deve ser umas 6 e meia, quase 7 horas Da noite E olha o trânsito Tudo parado Tem barreira No portal de entrada E tem uns 15 minutos Que a gente está tentando chegar aqui Não sei se é teu centro Eu acho que é Está tudo parado Não sei se tem outra barreira Não sei se é comum Esse trânsito aqui Mas já foi parado As lojas estão vazias Os botecos estão vazios Tudo vazio Mas carro tem Bem assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não posso filmar não Ficou sem desastre Não posso filmar não Depois tem que cortar Mas botar no YouTube Será que vai sair aquele direito demais? Olha pessoal Como é que pode dar câmera? Agora está filmando Agora está filmando Eu acho que não está tirando Faz coisa para a filada de novo Gente Nós chegamos em Penedo Hoje é tarde A gente está dando um passeio aqui Aparentemente é a rua principal É a rua principal Estão todas enfeitadas De um lado ao outro E embora teve uma filtragem Para poder chegar Nós fomos fazer contato Com a Secretaria de Turismo Fazer uma reserva aqui Mas está lotado Está cheinho Muito bem Muito linda Arrasou Expectativas E não está caro não É Alimentação A gente viu Algumas coisas que a gente viu Tabuletas na frente O preço bem Bem quanto Bem tranquilo Pelo local que é A gente comparou com Búzios E com Arraial da Ajuda E assim O preço bem quanto Não sei se é a pandemia Ou se realmente É assim no normal Valeu Eu Mas a experiência do meu Queimar já está muito Não é Agora A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal